Música Eu saí da cidade, eu vou morar no mar Tô garoto de o ativo, pelo cheiro do bar Minha casa na praia, eu vou botar a venda Meu escritório é fora, mas cê não tá saindo Esse é o meu time de vermelho de balde Jogar o meu piano, ou o violão Usar corra colado, é ver muita chassa Acorda ganhado com a banqueira massa Eu tô comprando gado, vou virar tarde inteiro Será o meu trabalho, tá na vida de baqueira Essa é a minha vida agora, eu não abro mão Eu vou pra maquejada, eu vou botar em meio no chão Eu tô comprando gado, vou virar tarde inteiro Será o meu trabalho, tá na vida de baqueira Essa é a minha vida agora, eu não abro mão Eu vou pra maquejada, desculpa, não se arrumar Eu vou pra maquejada, desculpa, não Boulevard Eu vou pra maquejada, desculpa, não me passejado Eu vou pra maquejada, desculpa, não me sobreis